Olá, eu sou o Tony Costa Gamer e hoje a gente tem um vídeo de Brawl Stars pra vocês. E como vocês viram aí no comecinho, né, eu comprei a nova skin do Feng, velho. Mano, essa skin é muito top, por isso que eu comprei. Aí eu tava em dúvida se eu esperava a skin da Bella ou compraria a do Feng. Eu achei a do Feng mais bonita, eu comprei, né. É, ué. Que ela é muito bonitinha, mano. Olha essa animação. Ó, aqui, ó. Esse Feng joga a pipoca fora. O outro fica comendo a pipoca. Olha aqui, ó. Esse aqui fica comendo a pipoca. Ó. Aí. Ele comendo. Então, gente, vamos jogar umas partidinhas com ele aqui no combate solo. Vai, vamos lá. Começando. Ó, mano, essa telinha tá muito top. Cê é louco. Essa linha da mortalização. Do passe do Otis. Ó, essa daqui, Grom. Toma. Toma. Matei com dois hits. E o Spawker também mudou a animaçãozinha, ó. Não é bem animação, mas foi em volta dele. Agora tem uma luzinha. Uma luzinha verde. Olha esse ataque, mano, do Feng. Ó, todo verdão. Tá ligado? E quando bate no cara? Eu quero ver o efeito. Vem cá. Deixa eu bater de boa. Ai. Morri, morri, morri. Nossa senhora. Eu consigo congelar também, meu filho. Calma. Tem um Frank ali. Será que eu rosto nele? Vou rosto já. Paralisa. Pra ele não usar o ultiminho. Aê. Tamo matando um monte de gente aqui, velho. Tamo muito bom. Isso é louco. Vocês que tão me dando habilidade, dá uma impressão minha. Ó, o Crow tá ali. Eu peguei a ult nele agora. Vou puxar. Prende ele. Aê, mano. Primeiro lugar com o Feng. Oh my God. Uhul. Ó. Chegamos na terceira classe? Chegamos, chegamos. Nossa, quanta missão, velho. Meu Deus do céu. Muita missão eu tenho. Vamos lá? Aê, começou finalmente. Tem um Eugênio e um Ash ali. Vamos quebrar a caixa. Oh, eu errei, mano. Que isso? Oh, sai daqui, Eugênio. Eu vi você aí no mato. Ai, meu Deus do céu. Ali tem uma Tara, eu acho. Eu não vi direito, mas eu acho que é uma Tara. ou a Lola. Tem outra Lola ali. Se for uma Lola, ela riria também. Deixa eu pegar a ult nele. Deixa eu pegar a ult nele, por favor. Vou ficar mais seguro ainda. Oh, deixa eu pegar a ult nele. Meu irmão. Meu irmão. Deixa eu pegar a ult nele. Ai, ai, ai. Hoje não tô pegando a ult nele, hein, velho. Sai daqui, mano. Ai, meu Deus do céu. Toma. Toma. Ai, ai, ai. Ah, mano. Morri pro Watson. Também, como eu ganhei uma tela de longe, a botinha não chega de longe assim. Oh, eu tô quase conseguindo o level do passe. Eu ganho aqui. Oh, a caixa é grande. Eu vou ter chance de ganhar a Bonnie, a Janet, o Watts não. Porque eu ainda não tô level patamar. Do patamar 30. Eu tenho que ter level 30 do patamar. pra ter a sorte de ganhar o Watts. Na caixa. Oh, quanta caixa aqui, velho. Oh, tem outros... É... Cara de skin do povo Fang. E o outro ali tá com a skin do passe. Poxa, aquele cara ali não vai quebrar as caixas, não? Eu tô com medo de ele estar fazendo armadilho. Calma. Calma aí. Acho que ele tá bom. Acho que ele sumiu já. É, ele sumiu. Ah, então eu vou pegar as caixas, né? Já que ele deixou aqui. Ai, ai, ai. É timinho, nada? Será que... Eu não vou fazer timinho. Toma. Ah, isso aqui é combate solo, meu irmão. Não vou fazer timinho, não. Tom. Tom. Ai. Vem, Tom. Ai, 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 ai. Calma aí, Max. Fica calma, velho. Fica calma. Fica calma. Aí, peguei o último. Ai, ai, ai. Será que vem... Fang. Mas isso não. Ai, eu acho que ele tá com o ult, velho. Calma. Ali lá. Olha lá. Ui. Vou avançar. Avancei. Eu vou louco. Matei. Bom, mano. Todo mundo que eu tô usando a ult, eu tô matando. Cê é louco? Tô... Tô bom só com feng? Oh my god. E faz tempo que eu não jogo com feng. Tom. Não. Eu errei a ult. Se eu tivesse acertado. Aí eu usaria o acessório. Aê. Morri, 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 morri. Morri. Meu Deus do céu. Nossa senhora. Meu Deus do céu. Eu fico com 18 de vida, velho. Fico com 18 de vida. Mano, 18 de vida. Vamos matar a Shelly. Oxi. A Shelly tá cuidando. A Shelly tá muito bem, velho. A Shelly tá... Andando toda alagada, velho. Então, veja, gente. Olha lá. Eu ganhei a caixa grande. Do passe. Vamos ver se vem a Bonnie ou a Janet. Eu não sei, mano. Porque eu abri um monte de caixa e não veio. Vamos lá. Veio quatro itens. Brilha, brilha. Ah, não brilhou. Poxa, velho. Faz tempo que eu tô atrás dele. Faz tempo que eu tô atrás da... Da Janet ou da Bonnie. Ô, Supercell. Me ajuda aí, meu. Me ajuda. Eu não quero. Que isso, rapaz. Vamos lá. E também, gente. A gente tá bem perto dos mil inscritos. Continuem se inscrevendo pra chegar nessa meta. E fazer um sorteio pra vocês. De gift card. Pra vocês, né. E obrigado também pra todo mundo que tá se inscrevendo. Ó, o Sprout tá ali. Matei ele. Aqui tem um cubo. Pegando. Agora é massa que tem esse efeito no cubo. Que dá pra ver o cubo de longe agora. Ah, e também, gente. Quando chegar mil inscritos. Eu vou fazer uma live. Comemorando os mil inscritos também. Vou voltar a fazer live, na real. Tentar, né. Fazendo um sorteio, né. Um sorteio de um gift card. Pra vocês. E comemoração de mil inscritos. Tá ligado? Porque... Pra eu voltar a fazer live. Tem que ter mil inscritos no YouTube. Tá ligado? Aí por isso que eu parei de fazer live do nada. É porque, tipo, precisa de ter mil inscritos pra fazer live. Tá ligado? Então me ajudem aí a chegar nessa meta. Pra eu conseguir fazer live. Pra vocês. E sorteio também. Agora vamos lá matar o Mr. Peek. Que ele tá quase me matando. Corre. Corre, doido. Corre, corre, corre. Corre dele. Mata o... O bichinho dele. Agora pega o ult, Tony. Pega o ult dele. Pega o ult dele. Ai, ai, ai. Meu Deus do céu. Que ult chato, velho. A dele. Ai, ferrou, ferrou. Ferrou. Corre, corre, Tony. Corre, corre, corre. Ai, meu Deus do céu. Calma. Meu filho. Tome. Por que você mudou? Confere. É confere mesmo, meu irmão. Sai daqui. Ih, eu esqueci de que passei a mochila galinha. Faz tempo que eu ganhei. Tom. Tom. Ai, ai, ai. Sai daqui, sai daqui. Sai daqui. No. Sai. Sai. Sai daqui, velho. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Ai. Dribla. Dribla. Ai, mata o bichinho. Usa aqui a ult. Boa, mano. Conseguiu matar o Mr. P. Ai, tá quase conseguindo terminar as missões. Mas que missões é essa aqui, velho? Derrotar 24 inimigos. Só ganha 20 fichos. Ah, é pro clube. O clube. O clube. Ganhou missões. Ah, olha que massa, velho. Complete qualquer missão do clube para liberar. Ô, louco. Olha isso aqui. Que isso, mano? Loja do clube. Aqui, ó. O buleão, mano. Ele acha que vai bonitinho do clube. Eu achei. Agora vamos mais uma partida. Quem tá perto de mim agora? É o Watson e a Lola. Eu vou ter que tomar cuidado. Vai. Peguei o parricabe. Essa Lola vai pegar o parricabe daí. E eu não vou pra cima dela. Porque ela vai me matar. Eu acho. Tá ligado? Porque eu não tô nem um pouquinho perto. De pegar a Usa também. Não tô nem um pouco afim de ruxar nessa Lola. E... Tem um buzz ali no meio. Do nada um buzz ali no meio, velho. Falando da Lola. O buzz ali quase morreu, bichinho. Você é louco? Ah, eu acho que ele pegou o chão. Não pegou não, pegou não. Mas isso aqui, Max? Ô, que susto, mano. Sai daqui, mano. Sai, 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 sai. Ih, deve ter um brau ali, mano. Eu acho que tem brau ali não muito. Eu acho que tem zé moitinha ali, velho. Eu só me escondi aqui pra eu aguentar. Tá ligado? Pra eu regenerar a vida. Ô, ô, deve ter gente aqui, velho. Tô com medo. Ai, tem gente aqui mesmo. Ai, tem gente aqui mesmo. Não, amigo de Lu. Não. Então, nós ganhamos em quarto lugar. Ganhamos em quarto troféu. Cinco. Cinco é de boa, mano. Oh, meu Deus. Você é louco? Cinco troféu, eu já quase tô subindo de classe pra quatorze. Então, gente. Esse foi o vídeo. Deixe seu like. Se inscreve. Ative o sininho de notificações. E fui.